... Reviso, malteira! Reviso, malteira! E aí Então, eu sou Sabrina, eu sou do Brasil, eu sou do Brasil, eu sou do Brasil, eu sou o Brasil, eu sou do Brasil. E aí, eu sou a gente, eu sou o Brasil. Olá, pessoal! Eu sou o Vicky e eu sou o Rio de Janeiro. Então, escutem-me. Nós somos singles, e nós buscamos de singleness. Ok? Então, se você tem um prazer, se você conhece você. E você tem um prazer, e você diz, você diz, você diz, você diz, você diz, você diz. Sim, sim, então eu vou te mostrar agora o que eu vou te mostrar agora, e eu espero que vocês sejam bem, eu vou te mostrar agora. O que você não pode chegar, mas o que você gostar deve chegar. Então, tem que fazer esse vídeo. Certo, sim, eu queria vocês. Tchau.